Fala galinha do YouTube, belezinha, belezinha, Elvis, tamo aqui de volta, mano, em mais um vídeo do canal E dessa vez, mano, vocês pedem, eu faço Ben 10 Island Force Vilgex Attack, mano, para vocês, uma review aqui do game Como eu fiz uma review do Ben 10 Island Force, deu bastante sucesso aqui no canal, mano, vocês curtiram pra caramba o vídeo Eu também curti pra caramba fazer aquele vídeo, mano, que é um game sensacional do Position 2 Que se a gente deixar um pouquinho de lado a nostalgia, ele não é tão legal assim, né? Teve bastante gente que comentou naquele vídeo, muito obrigado a todos que comentaram no vídeo Mano, eu gosto bastante quando vocês têm essa relação comigo nos comentários, né? Falando sobre games, videogames, entre outras coisas relacionadas a mais, muito bacana E nesse vídeo nós vamos ver, relembrar o Vilgex Attack, mano, outro jogo do Ben 10 sensacional, mano Esse daqui eu também zerei recentemente no meu Playstation 2 e vamos falar sobre ele nesse vídeo, mano Que pra mim é considerado um dos melhores, cara, junto com o Proteto of Earth de game do Ben 10, cara Muito bom mesmo, esse que a gente vai ver nesse vídeo aqui, então Então antes, não se esqueçam de deixar o seu gostei e se inscrever no canal, que ajuda pra caramba na divulgação E é isso aí, vamos nessa! E vamos começar começando, né, mano? Falando aqui sobre a história do game, dando um enredo aqui em geral, não vou falar detalhadamente a história, né? Cada detalhe que acontece, só um enredo, só pra gente ficar situado do contexto do game, né? E a gente tem aqui uma história bem simples desse game do Playstation 2 do Ben 10 Onde o Vilgex está com o Psypho, muito sinistro esse personagem, esse vilão do desenho, né? Ele tá junto com o Vilgex na nave, invadindo ali Bellwood, que é uma das principais cidades do universo do Ben 10 Então o Vilgex tá enviando um monte de monstros ali e o Ben e a sua companhia precisam enfrentar aqueles monstros E impedir novamente o ataque do Vilgex, mano Digamos que esse aqui é um game dando uma sequência espiritual protetor da terra Já que no final do protetor da terra o Vilgex fala que vai voltar e ele, digamos assim, volta nesse jogo aqui, né? Então a gente vai jogando, vai enfrentando os inimigos, até que a gente enfrenta o Psypho De fato, a gente tem uma boss fight contra ele É algo muito recorrente nesse jogo, tem muita boss fight nesse game aqui, cara E ele também transforma o Sr. Sorvete Aquela placa de sorvete gigantesca que a gente tem no desenho Em um boss pra gente tá enfrentando, mano E cara, véi, esse chefe é difícil pra caramba, mano A dificuldade dos chefes desse game aqui é num nível pouquinho apelativo demais A gente tem que mandar de alguns combos, de alguns macetes pra não tá morrendo muito, cara Porque os chefes desse game aqui, mano, dão bastante dano no nosso querido Ben, cara E depois a gente tá derrotando o Sr. Sorvete gigantesco lá O Ben acaba fazendo várias transformações simultaneamente, né? Vira Eronossauro, Havaieco Eco e vários outros personagens Ele acaba sobrecarregando o relógio Fazendo com que a gente não tenha todos os aliens iniciais que a gente tem no jogo Porque é sobre o combate, sobre os aliens também que a gente tem no jogo Mas pra frente eu falo isso no vídeo E o Azimuth acaba falando pra ele Ele aparece aqui nessa parte Falando pra ele que ele sobrecarregou o relógio Ele avisou até o Ben pra não fazer isso, né? E agora ele tem que esperar o relógio recarregar Passado um tempinho, a Gwen e o Kevin se reúnem com o Ben E depois aparece o Dr. Paradoxo, mano Outro personagem muito incrível do Ben 10 Alien Force Tá aqui nesse game Outro ponto positivo pra esse jogo, mano A participação dos personagens do desenho Tem vários personagens e vilões do desenho Que aparecem nesse game aqui E fazem um total destaque, né, mano? Deixa o jogo cada vez mais rico nisso E o Paradoxo, ele tem bastante relação na história do jogo É ele que vai falar pro Ben aonde o Vomax está Onde que a mensagem do Vomax deu para o Ben, o Gwen e o Kevin Que é no planeta de Vulpim Então a turma vai lá ver aonde que o Vomax está chegando lá Eles encontram essa mensagem E basicamente o Vomax explica que o Vulgados está querendo recolher energias Núcleos de energias, né? Espalhados por diversos planetas do universo de Ben 10 Pra estar podendo abastecer o projeto de Nulificador Que é a arma capaz de abrir aquele mundo Que a gente vê no universo de Ben 10 Lá desde o clássico, né? Que tem vários bichos dentro daquele local lá Então o Vilgados precisa dessas energias pra estar abrindo esse projeto de Nulificador Estão espalhados por diversos planetas do mundo de Ben 10 E o Ben tem que chegar nesses planetas e destruir essa energia antes que o Vilgados as consiga É basicamente isso Um enredo do jogo bem simples, cara Bem fácil Mas como o Vilgados já invadiu a Terra O Paradox volta no tempo A gente joga no passado Pra estar destruindo essas energias Fazendo com que o Vilgados não consiga elas rapidamente, né? A gente vai alterar o futuro fazendo isso Aí a gente volta pra Belwood Volta pro presente que a gente tava Vai tá tudo destruído O projeto do Nulificador não tem tanta potência, né? Devido ao Ben ter destruído todas essas energias Sendo assim, a gente chega no final do game Que é quando o Psypho ativa mesmo assim o projeto Mesmo mantendo tanta energia O negócio vai acabar explodindo a Terra E acontece algo incrível Que é o Ben 10 se transformando no Alien X É o Alien mais poderoso de todo o universo de Med 10 De todos os Aliens de Med 10 É um dos mais poderosos que a gente tem no desenho E ele se transforma nesse game aqui, cara Algo bastante bacana Aparecem até as faces, né? Que a gente vê lá dentro do Alien X Que é o Bélicos e a Serena Eles conversando com o Ben E eles acabam dando permissão Para o Med 10 estar utilizando o Ali X Pra estar podendo salvar o planeta Terra novamente E o game se encerra desse jeito Então o reino do game é basicamente esse É bem simples, pessoal É mais uma história do Ben 10 envolvendo o Vilgax Como se fosse um episódio em spin-off Do desenho do Alien Force da primeira e da segunda temporada Principalmente da segunda Que é quando o Vilgax tem mais participação no desenho E engraçado que na segunda o Kevin ele está transformado Ele está com aquelas várias partes de minérios no corpo dele, né? Sendo que aqui no game ele não está assim Ele está normal Resolveram deixar ele normal aqui nesse jogo Então vamos nessa Vamos para os personagens aqui que a gente tem no game Então nós temos os 10 Aliens de começo no jogo É um dos primeiros jogos do Ben 10 A ter todos os 10 Aliens iniciais Para a gente estar se transformando Sendo eles o Cromático Eco Eco Enornossauro Artrópode Arraia Jato Fogo Fato Macaco Aranha Bola de Canhão Sendo o único Alien do Ben 10 clássico Que a gente tem para jogar aqui Gosma E o Friagem, mano Então é Alien pra caramba A gente está se divertindo nesse jogo Do Ben 10 Sendo 10 Aliens Finalmente 10 Aliens Para a gente estar jogando No total Logo no começo do game Mas como a gente viu O Ben acaba descarregando o relógio Na história E isso é algo bastante bacana Já que a gente perde a metade desses Aliens Durante a história Devido a esse equívoco Que o Ben 10 acaba fazendo Durante a história do game E a gente tem que recuperar esses Aliens Conforme a gente vai jogando Vai passando de fase Cada fase a gente libera um Ali novo E em cada fase A gente tem a Digamos assim A peça central dessa fase Sendo esse Alien Tem fase que a gente vai usar mais O Artrópode Tem fase que a gente vai usar Mais o Enonossauro Algumas outras que a gente vai usar O Gosma Por aí vai, cara Cada fase desse game Tem um Alien como peça central Para estar resolvendo Os puzzles, mano Que o jogo não foca só no combate Ele tem bastante puzzles também E de personagem que a gente tem mais aqui Vamos continuar falando sobre Nós temos também o Gwen e o Kevin Que nem eu citei anteriormente para vocês Eles não são personagens Eles não são personagens jogáveis nesse game aqui Apenas o Ben mesmo Na versão de Nintendo DS O Albido É um personagem jogável Através de um código secreto Mas como a gente está falando do Play 2 Eu vou focar Só na versão de Play 2 Belezinha? E nós temos também vários vilões Que aparecem Ao decorrer do game Cara, que tem no desenho, mano Entre eles nós temos aí Encantriz Temos aí o Albido, né? O Albedo Para os mais íntimos Temos o Doutor Animal Phil Gags, é claro Psifo Estrela Sombria Os Irmãos Friedel, mano E vários outros personagens Que aparecem nesse jogo Tem o Vomags também E também vários outros subchefes Que a gente tem pelas fases Todos esses personagens Que eu citei aqui para vocês De vilões, né? A gente enfrenta no game Então tem muito Mas muito boss nesse game, cara Basicamente, cada fase Tem um chefe para a gente estar enfrentando Só que, infelizmente Os chefes são Basicamente isso A gente só enfrenta eles Eles não agregam na história Foi uma coisa que eu percebi jogando Já que eles só estão ali Só para a gente enfrentar eles mesmo Chega lá no local Ele vai falar com bem uma frase, né? Uma frase relacionada entre eles Não tem nada a ver com a história Vai ser só uma frase relacionada Entre eles mesmo E já era Você derrota Não aparece mais nenhuma cutscene Relacionada àquele vilão Só o Ben destruindo lá O núcleo de energia E seguindo o ramo da história É basicamente isso Os vilões no game Não agregam na história Nem nada Só para a gente enfrentar mesmo E seria o único ponto negativo Que eu tenho aqui Para dizer para vocês Dessa variedade de vilões Que a gente tem nesse game, né? Que é algo para mim Que não incomoda, mano Só do fato da gente Poder descer a porrada ali No ouvido, mano Já é algo incrível, cara Agora vamos falar aqui um pouco Sobre o combate do game Ele é bastante dinâmico, cara A gente tem vários combos Nos personagens Nos aliens do Ben 10, né? Sendo cada alien Contendo aí De três a quatro combos A gente começa o jogo Com tudo, mano Com todos os aliens Com todos os combos E a gente perde E a gente perde devido Devido ao problema Que o Ben teve lá Que eu não citei para vocês, né? A gente perde metade dos aliens Pede os combos deles também Então a gente sofre um downgrade Durante a história Nessa parte aí do game E a gente tem que recuperar Conseguindo XP E derrotando os inimigos E a gente vai upando Que a gente tem bastante parecido No outro jogo do Alien Force Que eu fiz review aqui no canal Também no protetor da terra, né? É o mesmo sistema de upgrade O mesmo sistema de vida Para a gente estar aumentando a vida também A gente tem coletáveis pelo mapa, né? Cinco coletáveis para a vida E cinco coletáveis para a mana Completando esses cinco A gente adquire mais um slot de vida São três ao total Três de vida e três de mana A gente pode estar aumentando a nossa vida E o nosso espaço de mana também do personagem E os combos são diversos, mano A gente vai liberando eles Conforme a gente vai conseguindo XP Para a gente fazer o combo É muito simples A gente aperta uma sequência de botões Envolvendo o quadrado E o triângulo Nesse caso eu estou falando aqui Da versão de Playstation 2, ok? E depois, no final O botão de R2 Que é o botão de especial Que a gente solta O poderzinho do Alien, né? A gente fazendo essa sequência de botões A gente vai fazer assim O combo Que a animação é muito bacana, cara Muito legal A gente está fazendo os combos Nesse jogo aqui Tem uma variedade enorme Envolvendo os Aliens Algo muito bacana Desse game É o combate dele E os combos Que ele tem Nos Aliens Só que Não é tudo maravilhas, mano Vou analisar o combate dele É um pouquinho difícil De a gente estar Controlando o Alien Para estar acertando o inimigo Os inimigos são bastante rápidos Nesse jogo aqui E dão bastante dano A gente também, mano A gente não tem dificuldade Nesse game Pelo menos isso Eu não vi Durante a minha gameplay Eu não achei nenhuma tela Escolhendo dificuldade normal Difícil ou fácil E os personagens Estão bastante dano Mas esse jogo É bem difícil mesmo E para a gente estar acertando Uns golpes neles É um pouco complicado Já que a gente não tem Nenhuma trava de mira Nem nada Praticamente O nosso Alien Fica solto E a gente tem que Tentar mirar assim Com o analógico Para tentar acertar O inimigo Fica um pouquinho O que a gente está controlando A gente está acertando O inimigo Com esses combos especiais E com o combo básico Também O jogo além do seu combate Tem bastante participação Do parkour Que a gente pode estar fazendo Com o macaco-aranha Várias partes do mapa Em várias fases A gente tem A controlação do macaco-aranha Para estar fazendo o parkour Tem o gosma também Para estar pulando De parede Tem os puzzles A resolução de puzzles Que é outro fator Desse jogo Que ele não tem só o combate Como destaque Como elemento principal Do jogo Um combate voltado Mais para o Hackers Last Já que o jogo Ele é em 3D E não uma câmera Em 2D Estilo Bilingue Porque a linha A gente viu lá No Protetor da Terra E no Alien Force O estilo de gameplay Desse game aqui É completamente diferente Dos outros dois Que a gente viu E ele tem bastante destaque Nos puzzles Que a gente vai resolvendo Com cada alien Relacionado Aquele puzzle Da fase Tem puzzles Que a gente resolve A maioria esmagadora Com o Arthropod Lá no computador Já que ele é o alien inteligente Então ele sabe mexer No computador A gente descobre Lá A gente resolve O puzzle com ele Tem alguns puzzles Que a gente vai ter que usar O cromático Para carregar Algumas coisas É algo bem simples Que conforme a gente vai fazendo Vai ficando um pouquinho repetitivo Pode ficar um pouquinho repetitivo Mas Como a gente tem um combate Também Bastante frugante no jogo Acaba fazendo esse equilíbrio Entre combate Parkour E puzzle Que fica um negócio bem Da hora Bem relaxante De a gente estar jogando Nesse jogo Não fica amassante Na minha opinião Além do mais A gente tem a participação Dos chefes Que isso sim Para mim É o destaque esmagador Que se diferencia Dos outros games Do Ben 10 É a participação Dos bosses Que a gente tem Nesse jogo Do Ben 10 Alien Force Vilgax Attacks Em relação As músicas Do jogo O jogo Tem músicas Que fazem O seu papel São músicas Até meio Que tenebrosas Principalmente A da primeira fase Uma música Que não tem muito a ver Com Alien Force A música tema Do Alien Force Ser um pouquinho Não tão agitada Conta do Ben Clássico Ser um pouquinho Mais séria Mas a trilha sonora Do game Ela é bem séria Mano E quando tem inimigo Por perto Quando a gente Tá batalhando A música Vira um heavy metal Estouradaço Mano Achei bastante Peculiar Essa trilha sonora Que eles escolheram Colocar nesse game Aqui Do Ben 10 E demais É isso Manos Que eu queria Falar pra vocês Do Ben 10 Alien Force Vilgax Attacks É um jogo Muito bacana Cara Muito show de bola Não é o melhor Jogo Do Ben 10 Mano Mas Do Ben 10 Alien Force Da temporada Alien Force É de longe O melhor Jogo já feito Do Ben 10 Mano Gráficos Muito bonitos Pro Playstation 2 Se você pegar A versão 360 Nossa O jogo Vira praticamente Outro Vira Os gráficos Do 360 São insanos De bonitos Mano É um jogo Simples Do Ben 10 Tem um combate Bacana Ok Combos legais A gente está fazendo Nada muito complexo Nada muito Elaborado Faz o seu papel Tem puzzles Tem a batalha Contra os chefes Que pra mim É o grande destaque Do jogo É o que faz o jogo Ser Tem um diferencial Dos outros Né É essa batalha Contra os chefes E além de ser Completamente diferente Dos outros dois Que vieram Antes dele Mano Do Ben 10 Protetor da Terra E do Alien Force Já que nesses A gente tem A câmera Em terceira pessoa Com Com a jogabilidade Voltada mais Por Hackenslash Digamos assim Né Apesar do jogo Ser Do género De ação E aventura E esse foi o vídeo Mano Falando sobre Ben 10 Alien Force E Vilgax Atex Espero que vocês tenham Gostado do vídeo E dê um trabalhinho Mano Pra fazer esse vídeo Aqui pra vocês Do Ben 10 Vilgax Atex Só falta pra gente Fazer aqui no canal Mano Do Ben 10 Protetor da Terra E do Ben 10 Alien Force Supremacia Alienígena Cosmic Destruct Mano Que é outro jogo Sensacional Do Playstation 2 Do Ben 10 Falta só esses dois Pra gente comentar Aqui no canal E completar Todos os jogos Do Ben 10 Do Playstation 2 Mas isso vai depender Do feedback Que vocês vão dar Nesse vídeo Aqui Manos Se esse vídeo For bem Se eu achar Que vocês Gostaram do vídeo Que nem vocês fizeram Lá no vídeo Do Ben 10 Alien Force Eu trago pra vocês Do Ben 10 Supremacia Alienígena E também Do Protetor da Terra Aqui no canal Review Completinha Para vocês Desses dois games Incríveis Do Playstation 2 Então Não se esqueçam Mano Deixem um gostei Aqui embaixo Se inscrevam no canal Ativando o sininho Que ajuda pra caramba Na divulgação E é isso aí Valeu E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON